Há poucos dias eu trouxe o review do KD3 que é o novo TV chique com Google TV da Miku e hoje eu vou trazer para vocês o vídeo do KD5 que acabou de sair do forno que é uma nova opção de TV chique de baixo custo da Miku agora com Android TV e uma coisa que eu tenho percebido é que após o grande sucesso de vendas do KM2 que foi a primeira box 100% oficial da Miku que tem todas as certificações tanto do Google quanto da Netflix eles começaram a apostar em outros modelos também 100% oficiais como o KD3 que foi esse aqui com o Google TV que foi lançado há pouco tempo também e agora nós temos o KD5 que também é 100% oficial mas com uma proposta um pouco diferente de ser um TV chique de baixo custo nesse vídeo eu vou fazer o unboxing e o review completo do KD5 para mostrar para vocês se realmente vale a pena economizar e pegar essa versão de baixo custo ou se vale a pena você investir um pouquinho mais e pegar uma versão mais top Olá pessoal, tudo bem? sempre que tem lançamento de TV Box ou TV chique eu tento trazer o mais rápido possível para mostrar para vocês e esse aqui acabou de sair do forno se vocês quiserem que eu traga algum outro produto vai lá nos comentários e diga para mim algum produto que eles lançaram recentemente que eu vou fazer o possível aqui para trazer o vídeo para vocês e mostrar em primeira mão eu comprei o KD5 na loja oficial da Miku lá no AliExpress e a entrega foi super rápida chegou com 7 dias corridos e eu não fui taxado eu vou até deixar aqui o rastreio para vocês conferirem porque até eu me assustei com a velocidade dessa entrega foi o aparelho mais rápido que chegou para mim até hoje e se você quiser adquirir o KD5 eu vou deixar o link de compra aqui na descrição do vídeo da mesma loja que eu comprei que é um produto de qualidade e tem um frete super rápido e eu vou tentar conseguir um cupom de desconto especial aqui para o lançamento mas fiquem atentos que esse cupom geralmente é por tempo limitado muito bem, então vamos começar o unboxing essa aqui é a caixa do KD5 vocês podem ver que ela veio um pouquinho amassada mas eu já estou testando ele já faz algum tempo veio tudo intacto, tudo certinho essa caixa realmente que deu uma amassada eu só voltei ele aqui para a caixa para mostrar para vocês como que vem a embalagem então vamos abrir vou mostrar aqui tudinho para vocês tem um manual aqui dela também aqui não tem mais nada então vamos lá, temos aqui o guia rápido nós temos aqui a tomada USB para você ligar o cabo de energia vem também o cabinho aqui e esse cabo aqui você vai ligar uma ponta lá no seu KD5 e a outra ponta você liga aqui na tomadinha USB ou você pode ligar direto na TV nós temos o KD5 também que eu vou deixar de lado daqui a pouco vou mostrar para vocês e o controle remoto também vou mostrar daqui a pouco e vem também esse adaptador HDMI que é um adaptador você pode ligar o aparelho aqui e ele é um cabo flexível para você colocar lá atrás da sua TV que facilita bastante é um cabo HDMI beleza, vamos tirar aqui bom pessoal, o controle remoto dele é exatamente igual ao controle remoto do KM2 é um controle muito bom que ele tem as funções via Bluetooth que você consegue mexer sem ficar apontando para a TV e ele também tem a função infravermelho que ele consegue reconhecer o modelo da sua TV você consegue ligar e desligar a TV consegue mudar as entradas HDMI aumentar e diminuir o volume dar mute entre outras coisas você tem acesso rápido também as configurações e você tem teclas dedicadas aqui para o YouTube Netflix, Prime Video e Google Play realmente é um controle muito bom um excelente acabamento teclas bem firmes eu gosto bastante desse controle remoto já usei bastante no KM2 e esse aqui é o mesmo controle do KM2 está aqui o KD5 ele é bem parecido com o KD3 só que ele veio na cor branca mas o formato dele aqui é bem parecido olha só aqui na parte de cima nós temos um LED que indica quando ele está ligado do outro lado aqui nós temos o local onde a gente vai ligar o cabo USB para ligar na tomada e aqui temos a porta HDMI beleza ele tem um plástico aqui eu tirar esse plástico o plástico em volta protetor olha só e se você comprar o KD5 no link que eu deixo aqui na descrição você vai ganhar de brinde é esse cabo OTG eu não sei até quando eles vão estar dando esse cabo OTG mas por enquanto até na gravação do vídeo eles estão dando de brinde para quem está comprando o KD5 com esse cabo você consegue ligar ele aqui no aparelho aí você ganha aqui uma entrada USB com essa entrada USB você pode ligar diretamente um pendrive ou um HD externo ou até mesmo pode ligar um hub como esse hub da Ugreen que eu sempre recomendo para vocês aqui que você ganha mais três portas USB e também uma entrada de rede gigabit então você liga ele aqui na USB então olhem só como é que ficou a ligação eu liguei o cabo OTG aqui no KD5 saiu uma porta USB fêmea que eu liguei o hub da Ugreen olha só com três portas USB e entrada para cabo de rede e a outra ponta eu liguei na tomada de energia e vou ligar direto na tomada e o seu stick você liga direto na TV ou utiliza aquele adaptador que é um adaptador maleável para você colocar lá atrás da sua TV e se você puder já deixa aí o seu like porque isso ajuda demais aqui o canal se você ainda não é um inscrito eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificações porque tem muito vídeo legal vindo por aí tem bastante aparelho novo que chegou já estou testando então fica ligado aqui no canal para vocês não perderem o KD5 chegou como uma alternativa mais barata para quem quer um aparelho 100% certificado pois ele sai bem mais em conta do que o KM2 ou KD3 o KD5 é capaz de transformar qualquer TV em uma super smart TV com Android TV 11 ele funciona em qualquer TV sendo a sua TV smart ou não basta que a sua TV tenha uma entrada HDMI disponível e agora vamos dar uma olhada nas especificações técnicas do KD5 ele vem com processador AMLogic S805X2 Cortex A35 quad-core de 1,8 GHz esse processador é um pouco mais básico do que o processador do KD3 como esse aparelho é um aparelho Full HD eles colocaram um processador um pouco inferior conta com uma GPU Mali G31 MP2 tem 1 GB de memória RAM e 8 GB de armazenamento interno ele possui um Wi-Fi Dual Band que funciona tanto nas frequências 2.4 quanto 5 GHz e eu achei que tem uma boa qualidade eu fiz um teste de velocidade de internet e dá uma olhada só na velocidade que passou conectado em uma rede de 5 GHz ele também possui Bluetooth que é possível você conectar fone de ouvido caixa de som e até controle para jogos e já vem com Android TV 11 de fábrica que é a versão mais recente do sistema do Google também conta com HDR10 Plus e som surround 5.1 e já suporta o novo codec de vídeo AV1 que está sendo bastante utilizado em vários serviços de streaming e eu quero ser bem sincero aqui com vocês eu vou explicar um pouquinho sobre essa especificação e depois eu vou dar a minha opinião para vocês um aparelho Full HD geralmente vem com 1 GB de RAM na maioria das vezes porque as imagens Full HD elas são mais leves bem mais fácil de reproduzir do que as imagens 4K vou colocar essa imagem na tela para vocês verem que é uma imagem 4K e você pode ver que ela é bem mais pesada do que uma imagem Full HD vou colocar essa outra imagem aqui que ilustra melhor dentro de uma imagem 4K cabem 4 imagens Full HD então é por isso para economizar e deixar o aparelho mais barato eles colocam um aparelho Full HD com 1 GB de RAM aí fica a dúvida será que vale a pena investir nesse aparelho com 1 GB de RAM ou já pegar um aparelho 4K a minha recomendação para você é a seguinte se você tiver condição de investir um pouquinho mais e pegar o KD3 que é um aparelho 4K para mim vale muito mais a pena mesmo se a sua TV for Full HD ou uma resolução menor você vai ter um aparelho mais rápido porque com 2 GB de RAM até nos menus na navegação vai ser um aparelho mais rápido agora se você me perguntar o KD5 é um aparelho ruim não é um aparelho ruim ele é um aparelho bom mas nós temos opções melhores no mercado como o próprio KD3 que a diferença de preço é bem pequena se o KD3 fosse duas vezes mais caro por exemplo talvez tinha que olhar com mais cuidado aqui para o KD5 mas a diferença não é tão grande assim além disso tem outras opções no mercado como o próprio KM2 da Miku temos também o Mi TV X4K Real Mi TV X4K que tem preços bem próximos aqui do KD5 então tem que olhar com mais carinho então se você realmente quer economizar quer pegar o aparelho mais barato você não vai se decepcionar com o KD5 mas saiba que você tem opções bem melhores com preço assim bem próximo do KD5 e se você se interessar por qualquer um desses aparelhos que eu citei aqui eu tenho review de todos aqui no canal eu vou deixar os links na descrição desse vídeo e eu fiz vários testes com ele e apesar de ter apenas 1 GB de RAM o aparelho roda bem fluido eu instalei vários aplicativos e um jogo e ele não apresentou travamentos rodou realmente muito bem e eu acho que eles acertaram a mão em trazer o Android TV 11 ao invés do Google TV pois fica bem mais leve para rodar com 1 GB de RAM bom pessoal, essa aqui é a interface do KD5 com o Android TV 11 nós temos aqui a aba início, a aba descobertas e a aba apps aqui na aba início você consegue colocar os seus aplicativos favoritos na ordem que você quiser, da maneira que eu coloquei aqui e o legal é que esse aparelho por ser oficial ele roda praticamente todos os serviços de streaming oficial todos esses que eu estou mostrando aqui Netflix, Prime Video, HBO Max, Disney Plus, Apple TV Plus, Star Plus, Globoplay e Paramount Plus eu loguei em cada um deles com meu usuário e senha e está tudo funcionando perfeitamente vou dar o exemplo aqui da Netflix para mostrar para vocês que roda em alta definição e o melhor é que dá para baixar todos esses aplicativos direto na Play Store e ter as atualizações eu também testei alguns serviços gratuitos como YouTube, Twitch, Pluto TV, Runtime e Vix também está tudo rodando super bem e como em qualquer Android TV você também tem os comandos de voz dá uma olhada e eu fiz um teste com o jogo Bitbug Razer para mostrar para vocês o desempenho desse aparelho e eu estou utilizando um controle via Bluetooth que é o T4 Pro da GameSir aliás, se você estiver buscando um controle de qualidade eu recomendo demais esse controle pois é um controle muito versátil ele vai funcionar tanto em sistemas Android do Google funciona no iOS da Apple e também funciona em dispositivos com Windows realmente é um controle muito completo ele funciona via Bluetooth funciona também via Wireless eu tenho usado bastante o GameSir T4 Pro para os meus testes é um controle que eu gosto muito se você se interessar eu vou deixar o link de compra na descrição do vídeo e como vocês podem ver ele roda muito bem esse jogo Bitbug Razer então resumindo aqui o que eu achei desse aparelho o KD5 é um bom aparelho ele cumpre o que promete ser um aparelho de baixo custo e que consegue reproduzir os principais serviços de streaming em Full HD 1080p mas na minha opinião se você tiver condição pega o KD3 que você vai ficar muito mais satisfeito que já é um aparelho com 2GB de RAM que já roda 4K e um aparelho na minha opinião bem mais completo ou até mesmo outras opções 4K que você tem no mercado como o Realme TVX 4K Mi TVX 4K ou até mesmo o KM2 da própria Miku que já é um TV Box na minha opinião esses aparelhos valem mais a pena beleza? então fica a minha dica para você se você quiser comprar qualquer um desses aparelhos eu vou deixar os links de compra aqui na descrição do vídeo um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo